Amiga, foi péssimo, péssimo! Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando que esse trem aconteceu comigo. Quando a gente tava no restaurante, ele perguntou, ele falou assim, eu posso dar apelido pra sua coisinha lá embaixo? Eu falei, uai, pode! Tipo, ninguém nunca tinha dado, mas se tu quiser pode, não tem problema. Só que quando a gente chegou na casa dele, eu não me atentei, eu não me lembrei disso, né? Tipo, a gente tinha conversado lá aleatoriamente. E aí, quando a gente chegou, aquele fogo, né? Tava tudo tão bom. Aí ele chegou assim no meu ouvido, sussurrou no meu ouvido. Aí ele falou assim, posso beijar a Juracir? Aí eu não consigo contar essa história. Aí ele perguntou se podia beijar a Juracir, aí eu não entendi. Falei, gente, quem é a Juracir? Ai, meu Deus! Amiga, eu fingi que não escutei. Por uma questão de segundos, eu achei que ele tinha errado meu nome. Aí, tá, larguei isso pra lá, nem falei nada, né? Aí ele foi descendo, né? E aí, chegando lá, ele... Nossa, a Juracir é linda. Eu pensei, eu não acredito que esse cara te chamou. Aí, amiga, eu falei pra ele, eu acho que você confundiu meu nome, Ari. Ele, não. Não, é porque você falou que gostava de apelidos carinhosos. Eu falei, tá, mas... Você tá chamando minha periquita de Juracir? Eu falei, você tá doido na cabeça? Que diabo? Juracir? Pelo amor de Deus! Você tá achando meu periquita em quantos anos?